Eu não permiti a presença de apenas uma cananeia entre nós. Mais de duas. E uma delas sou eu. O fim do mistério revolta a todos. A revelação de Arona ter abrigado um cananeu entre nós é terrível para todos que a conhecemos tão bem. Mas tenho a certeza, ela será julgada por isso. Ela confessou tudo, Josué. É culpada? Pena de morte pra ela. A Terra Prometida